Em um berco sem saída, me deparei E prostrando-me ao chão, me arrastei, me derramei Pedi socorro, pedi perdão Disse, Pai, me ajuda nessa aflição O desesperador insiste em ficar Só o Senhor, Deus, pode me ajudar Vem me ajudar, eu preciso de ti Vem me ajudar, me socorre aqui E o Senhor, nos dias de dor, ouviu o meu clamor e disse Filho, não temas É nesse cativeiro que eu vou te honrar E nesse cativeiro vou te exaltar Vou mostrar pra todo mundo ver Eu estou com você Todas as promessas eu vou cumprir Operando eu, quem pode impedir Vou mudar essa situação Fazer de você Um campeão Pedir socorro, pedi perdão Disse, Pai, me ajuda nessa aflição O desesperador insiste em ficar Só o Senhor, Deus, pode me ajudar Vem me ajudar, eu preciso de ti Vem me ajudar, me socorre aqui É nesse cativeiro que eu vou te honrar E nesse cativeiro vou te exaltar Vou mostrar pra todo mundo ver Eu estou com você Todas as promessas eu vou cumprir Operando eu, quem pode impedir Vou mudar essa situação Fazer de você Um campeão É nesse cativeiro É nesse cativeiro que eu vou te honrar E nesse cativeiro vou te exaltar Vou mostrar pra todo mundo ver Que eu estou com você Todas as promessas eu vou cumprir Operando eu, quem pode impedir Vou mudar essa situação Fazer de você Um campeão campeão Um campeão Um campeão Campeão, campeão Um campeão